A cada quatro novos casos de câncer no mundo, um é de mama. Nos Estados Unidos, a campanha contra a doença já é difundida faz tempo. Na Liga Nacional de Futebol Americano, os jogadores fazem a parte deles, usando luvas, chuteiras, equipamentos rosas, cor símbolo da doença. No Brasil, o engajamento não é tão forte. Mesmo assim, a taxa de mortalidade da doença vem caindo. O Brasil melhorou muito, com certeza, porque o tratamento, não só o tratamento do câncer, mas o tratamento médico em geral está diretamente ligado ao nível econômico do país. Então, com a melhora do nível econômico brasileiro, com o maior acesso da população ao serviço de saúde, com certeza esses números melhoraram. E qual seria o papel da corrida nessa luta? Tem estudos recentes, o principal é um de 2009, que mostram que a atividade física de pelo menos quatro horas de exercício por semana reduz em mais ou menos 30% a 40% a chance de câncer de mama, principalmente em mulheres pré-menopausadas. Mas mesmo as mulheres que praticam exercício não estão livres da doença. Mônica Agropelo sempre levou uma vida saudável. Em 2005, descobriu que tinha dois tumores, um em cada seio. Se a corrida não previniu o câncer, ela foi essencial no combate e na recuperação de Mônica. Desde os 11 anos de idade, eu sempre pratiquei atividade física e intensifiquei a corrida depois, inclusive, do diagnóstico. Vem intensificando isso como rotina da minha vida mesmo hoje. Essa atividade física que ela praticava não serviu para prevenir, né? O câncer mais ajudou muito durante o tratamento. Sim, com certeza. Porque, assim, prevenir para ela nem tanto porque ela provavelmente tem uma herança genética que causou essa doença. Mas, com certeza, para o tratamento ajudou muito. Porque uma pessoa, uma atleta, uma pessoa que tem atividade física boa desde os 11 anos de idade, que tem uma boa relação peso-altura, tem um peso compatível com a própria altura, que está magrinha, está bem, ela aguentou bem a cirurgia, teve que operar as duas mamas e, com certeza, também aguentou bem a quimioterapia que ela teve que fazer. Essa quimioterapia específica que ela fez para a mama machuca um pouco o coração. Então, uma pessoa sedentária, obesa, com certeza, pode machucar um pouco mais o coração. O ideal é a pessoa estar o mais saudável possível para poder passar por esse tratamento, né? A corrida segue na vida de Mônica. A luta contra a doença ensinou muita coisa. Eu aprendi que a gente tem uma vida saudável, evita você ter uma doença grave. Mas, quando você precisa da sua saúde para vencer um tratamento difícil, é aí que você vê que o exercício físico e a alimentação saudável entram como fundamentais para a recuperação. A paciente que tem uma boa atividade física, ela provavelmente vai estar bem consigo mesma, ela vai ter melhores condições psicológicas, porque o próprio exercício dá uma levantada no aspecto psicológico, que é muito importante no câncer, e ela vai ter um organismo mais saudável. Então, com certeza, ela vai conseguir aderir mais ao tratamento. Música Música